E aí Deixa eu fechar o portão ali senão Ô Fátio, não é daquela lá? Não Essa aqui não é daquela? Não Tem isso aqui também Aqui você vai por cima aqui Tem as lanchonetes, os quiosques de lanche Estica a velha, a academia E aí E aí A gente não sabe o que aqui é água E aí 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 Tem mais pato E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o fundo do Rio Preto Não sei se vai dar pra ver na câmera Parou? Olha que lindo aqui Um avião aqui, não sei se é réplica ou não Ou é de verdade a carcaça Bacana, né Se você ver só aqui dá pra chegar até lá Eu achei aquela primeira nossa Era dessa que não era? Era O pessoal parava a pegar flores Era a versão de jardim, né Mas era dessa Ah, morreu porque desgalhou com os ventos, né É nada, é que a carcaça do avô está colocando flores Pão bem Um lugar muito bacana Alegre É ali, né, que nós descemos Conseguiu Tem outra? Estamos de volta ao início Descemos por aqui Por aqui vamos voltar Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.